Chico Bento, Influencer Mirim é para protagonizar live-action. O protagonista de Chico Bento foi finalmente escolhido, o novo live-action será dirigido por Fernando Frey e terá a supervisão artística de Daniel Rezende. Chico Bento estreará nos cinemas brasileiros em 2024. Isaac Mendoim será Chico Bento no live-action. O Influencer Mirim de 9 anos foi anunciado na manhã dessa sexta-feira, 10. Em seu Instagram, o agro-influencer compartilhou. Meu Zé Filho, até agora não tô acreditando, mas é verdade, eu vou ser o Chico Bento nos cinemas com a benção de ninguém menos que o próprio Maurício de Souza. Foi muita emoção que eu e minha família vivemos neste dia. Em breve espero todos vocês nos cinemas do Brasil, tô feliz demais da conta. Chico Bento acompanhará Chico Bento reunindo seus amigos, Rosinha, Zé Lele, Zé da Roça e Iro. Para salvar a goiabeira do Nholó. O famoso personagem caipira de Maurício de Souza foi criado pelo cartunista em 1961, inspirado em tio-avó de Souza. Confira o vídeo de Isaac Amendoim. Saiba mais sobre séries e filmes.